Olá, seja bem-vindo. Hoje viemos até ao centro do país, estamos na Benimoto, na Benedita, um espaço comercial com mais de 40 anos e com muita experiência na venda de motos, motos de água, moto 4, equipamentos e acessórios e com uma equipa técnica muito especializada na manutenção e também em competição. Hoje viemos cobrir um evento que é o MV Day, com inúmeros test drives aqui neste concessionário. MV Agusta, que é uma das marcas premium que a Benimoto comercializa. Portanto, vamos ver se a chuva permite alguns test drives e vamos continuar a falar um pouco sobre esta marca italiana. MV Agusta é então uma marca de motos premium, bem conhecida por parte de toda a gente, uma marca de sonho, que sempre se especializou em motos desportivas e naked. Agora possui também uma gama de motos de turismo, motos trail, temos aqui as novas enduro veloce e também na versão LXP, uma moto que vamos testar muito em breve, portanto, estejam atentos ao nosso programa. Para já, vamos falar com o Marco Almeida, aqui da Benimotos. Marco, olá, bom dia. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Ora essa, obrigado. Queria perguntar-te de que forma é que neste momento a MV Agusta está implantada no nosso país, já que muitos clientes e muita gente perdeu um bocadinho o raspo à marca nos últimos anos. A marca passou realmente por um período um bocadinho difícil e um período conturbado, que apanhou também um bocadinho o Covid, que acabou por ser uma época difícil para todos, e isso aliado à falta de representação da marca no país, dificultou aqui um bocadinho a situação e nós próprios tivemos que lidar com algumas situações, tornar possível novamente a confiança dos clientes numa marca como a MV Agusta, que é uma marca de luxo com um cliente muito específico, e neste momento ainda estamos a desenvolver este trabalho. Neste momento, nós para além de distribuidores e representantes da marca em Portugal, temos também a parte de concessão, obviamente, e assistência da marca, e estamos neste momento a tentar expandir as coisas e elevar um bocadinho o patamar da marca em Portugal, com mais unidades na estrada, mais unidades vendidas, melhor assistência, mais pontos de assistência e melhores pontos de venda para satisfazer o cliente da melhor maneira. Uma gama MV Agusta também cada vez mais completa e que me parece que tem sofrido claras melhorias em termos de fiabilidade e qualidade geral nos produtos, desde que está também no outro grupo, o grupo grande da KTM. Tem sentido isso nos modelos? Temos sentido realmente uma diferença e uma melhoria grande com a entrada do grupo KTM no grupo MV Agusta, digamos assim, portanto a KTM começou por adquirir uma parte do grupo MV Agusta Motor Spa, e depois neste momento já são sócios maioritários. As motas continuam, e isto é importante dizer, as motas continuam a ser produzidas e todas feitas e montadas à mão em Itália, portanto o seu ADN não foi de todo perdido, conforme os seus italianos, isto para continuarmos a trazer tudo o que é o legado da MV Agusta para as motas que neste momento são comercializadas e distribuídas pelo grupo KTM. E para além disso, o grupo KTM, aquilo que vem acrescentar à marca, terá sido obviamente o know-how, claro, é um grupo enorme, neste momento com a representação de muitas marcas, tudo o que era procedimentos foi implementado dentro da MV Agusta, tendo em conta sempre que, por exemplo, um serviço de pós-venda tem que ser trabalhado de maneira diferente de outras marcas, no entanto, existem claras melhorias, quer no fornecimento de peças, quer no fornecimento de estoques, a assistência torna-se um bocadinho mais fácil, mesmo a encomenda de disponibilidade de motas e de veículos e, portanto, achamos realmente que as melhorias são bastantes e é fácil notar no produto que as melhorias estão lá. E em termos de gama? Durante muitos anos encontramos modelos naked e desportivas, bem exóticas, espetaculares. Hoje em dia, a gama é mais tensa. Começámos por ter uma Turismo Veloce, agora também uma pura trail, a Enduro Veloce, que temos ali algumas unidades. De que forma é que a marca está a acompanhar os novos tempos com esses novos tipos de modelos, digamos assim? A marca sempre foi uma marca com um pedigree muito desportivo. Estamos habituados desde sempre a ouvir falar na Brutale, na Dragster, na F3, na descontinuada F4 e um pouco mais à frente na Super Veloce, que foi um modelo apresentado há alguns anos e que tem vindo a ter bastante sucesso. E agora realmente faz todo o sentido, para além, obviamente, da Turismo Veloce, de existir uma trail pura e dura. Temos um modelo mais exclusivo com a edição limitada e com a edição de lançamento, que é a LXP-E de Orioli, limitada a 500 unidades, e temos um modelo de comercialização em série, digamos assim, de produção em série, que é a Enduro Veloce. Uma moto extremamente capaz, 950 cm³, mantém o motor tricilíndrico com aquele som característico, MV Agusta, é uma moto neste momento recheada de equipamento e nota-se, honestamente, a diferença de tecnologia e de todo o desenvolvimento que foi posto e a dedicação que foi colocada para produzir este modelo da Enduro Veloce, que vai ser possível depois também de conseguires confirmar isso quando experimentares a moto, e a moto está honestamente incrível. Para os momentos entendidos com a gama MV Agusta, dizer apenas que as Brutale possuem linhas mais clássicas, enquanto as Draxer são ainda mais arrojadas e agressivas, com montagem de avanços em vez de ador, traseira mais curta, espelhos retrovisores nos punhos, pois a pés do passageiro retráteis, e pneu traseiro mais largo. Quanto às versões RR, possuem ainda mesmo a motor de 800 cilindrada, mas com 140 cv de potência, em vez de 112, a que se junta mais algum equipamento. Toda a restante gama, onde encontramos as F3, Super Veloce, Turismo Veloce, LXP e versões especiais, podem ser encontradas na Venimoto ou no site oficial em mvagusta.com.pt. E sabemos que está prevista a abertura de um showroom MV Agusta para breve em Lisboa. Por isso, fiquem atentos. Só para terminar, sei que durante este mês estão a decorrer aqui vários test drives, não só este durante o fim de semana, mas a marca está também a realizar várias campanhas e promoções, não é? Explica-nos um pouco isso. Uma das campanhas que causou mais furor nos últimos tempos nas redes sociais foi, sem dúvida, a campanha relacionada com os modelos R, Dragster e Brutale. São modelos muito parecidos com os modelos RR, têm algumas alterações e, a nível de equipamento, são um bocadinho inferiores, digamos assim. No entanto, o preço está extremamente convidativo. As motas passaram, portanto, têm um preço normal na casa dos 17.500 euros e, neste momento, é possível adquirir alguma das unidades próximas dos 10.500 euros já com documentação e, portanto, é aqui um preço realmente extremamente convidativo. Importante é referir, porque também nos é questionado pelos nossos clientes, que estas campanhas não se devem, pura e simplesmente, a algum problema nas motas ou uma descontinuidade do modelo ou do motor. Os motores vão se manter, o motor 800 vai ser mantido, pelo menos, até 2025. Vai, sim, existir uma alteração para com as normas europeias relacionadas com o ambiente. Vai existir uma alteração com as normas e vamos passar para as normas Euro 5+. Esta campanha é estendida também e, neste momento, temos em vigor uma campanha extremamente interessante relativamente à Brutale 1000 RR. Portanto, os motores 4-cilindros estão com uma campanha também extremamente interessante e o resto da gama está com uma campanha de desconto de 2.000 euros diretos na aquisição da mota. Portanto, todas estas campanhas servem, neste momento, para dinamizar a aquisição da mota, colocar veículos em estrada e acaba por colocar um bocadinho a marca MV Agusta nas bocas de toda a gente. Ok, Marco, obrigado por todas essas explicações. Eu vou agarrar-me ali à Enduro Veloce, mas ainda vou tentar ver se o Marco me empresta aqui estas duas unidades, que são as joias da coroa e são bem espetaculares. Por já ficamos por aqui, mas continuem sempre a acompanhar-nos em motociclismo.pt. Boas curvas!